A gente passa agora a falar sobre o segundo turno das eleições municipais aqui no nosso estado. Nós temos três cidades, né, passando pelo segundo turno, Nápoles, Aparecida de Goiânia e também Goiânia. E esse segundo turno foi bem tranquilo, mas marcado pela presença do ex-presidente Ayr Bolsonaro. Ele acompanhou os candidatos do PL, que concorrem aqui na capital e também Aparecida de Goiânia. Quem traz mais informações sobre isso é a Isabela Lima. Boa tarde para você, Camila, e para quem está nos acompanhando durante a programação especial do segundo turno. Hoje, os três maiores municípios de Goiás foram às urnas para eleger prefeitos. Essas três cidades juntas apresentam mais de um terço de todo o eleitorado do estado de Goiás. A disputa em Goiânia, entre os candidatos Fred Rodrigues, do PL, e Mabel, do União Brasil. Em Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, do MDB, e o professor Alcides, do PL, concorrem no segundo turno. Já em Anápolis, os candidatos são Márcio Correia, do PL, e Antônio Gomidi, do PT. Na capital, o candidato Fred Rodrigues foi ao local de votação acompanhado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo deputado federal Gustavo Geyer. Em seguida, Bolsonaro saiu de Goiânia e foi Aparecida acompanhar a votação do candidato professor Alcides. Tudo isso durante o início da manhã. A presença do ex-presidente atraiu apoiadores e a imprensa a esses locais. Fora isso, os locais de votação não tiveram filas e a segurança foi reforçada por toda a cidade. Na capital, as forças policiais e de bombeiros foram mobilizadas para garantir a ordem durante o dia. Além disso, o transporte coletivo funcionou durante todo o dia de forma gratuita, para incentivar os eleitores a irem às urnas. A expectativa é que a apuração comece logo após o fechamento das urnas, às 5 horas da tarde, com o resultado já nas primeiras horas da noite. Volto com você do estúdio, Camila. Obrigado. 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 Obrigado.